O carnaval começa mais cedo no Espírito Santo, sempre uma semana antes do oficial. E a produção para os dias de desfiles é indispensável, tanto para quem brilha na passarela do samba, quanto para quem curte a folia no camarote, que é um espaço muito disputado. Para chamar a atenção vale tudo. Muito brilho, acessórios na cabeça e, é claro, uma super maquiagem. E eu me incluo nessa também. Por isso, aproveitei a oportunidade para passar um batonzão e me jogar no glitter. Afinal, no carnaval, tudo é permitido. Bom, agora que a maquiagem já está pronta, eu vou trocar de roupa, arrumar o cabelo e encontro com você no camarote da Rede Vitória. E eu já cheguei aqui no Sambão do Povo. Para entrar no camarote, a gente tem que passar por esse corredor. E olha, essa plotagem já simboliza que o nosso camarote é aqui. Vamos ver como é que ficou? E por aqui está tudo muito bonito, muito decorado. Olha só, o pessoal está chegando e já está se servindo, porque tem um serviço de open bar durante a noite inteirinha. E você vai continuar comigo, porque eu vou mostrar todos os detalhes, especialmente para você, nesta primeira noite de carnaval aqui em Vitória. Me acompanhe. E é claro que os apresentadores da TV Vitória também marcam presença aqui no camarote. Vou pegar ele de surpresa, Eduardo Santos, apresentador do Espírito Santo no ar. Os desfiles nem começaram, você já está aqui grudado na grade. Cola na grade! Eu estou colado na grade, porque eu gosto de acompanhar todas as escolas bem de perto, principalmente a minha escola. E se eu sair da grade, eu venho para o meu lugar. E qual que é a sua escola do coração? A minha escola do coração é Independente de São Torquato. 10, nota 10! Olha, então ele já tomou partido para a sexta. E para o sábado, grupo especial? Olha só, no grupo especial, eu tenho carinho pela Boa Vista, porque eu já morei muito tempo lá, lá em Cariacica. Eu acho que a Boa Vista é uma escola sensacional. Mas só que este ano, eu queria muito para a Piedade ganhar. Porque a Piedade tem um samba que é uma poesia. O samba da Piedade é muito bonito. O que você está achando do camarote? Todo ano você marca presença aqui. Esse ano, está achando diferente? Cinco vezes Vitória. Esse camarote da TV Vitória é sensacional. Está maravilhoso. Outro que não perde um Carnaval da Rede Vitória é Douglas Camargo. A gente está te gravando. O Geraldo aqui, junto com o Geraldo, curtindo o Carnaval de Vitória. E é muito bacana a gente poder participar dessa festa maravilhosa. Eu vou falar para você, particularmente eu adoro vir na sexta-feira, porque na sexta-feira você vê a simplicidade das escolas e como as escolas vão tentando se superar a cada ano. Então você vê ali, em cada carro, em cada ala, o esforço da galera. E o Geraldo, uma satisfação para a gente, pela quinta vez a melhor TV regional do Brasil, né? Presente no Carnaval, que é o chave, né? É o show que o Dôme está falando. Hoje vai ser as escolas de acesso, né? Vão vir aqui, a gente vai ver muita coisa bonita. Mas não vai ser hoje não, Dôme. Amanhã também, amanhã vai ser grandes escolas. Saímos aqui presentes também, para comemorar junto com toda a nossa galera. O que você está achando dessa novidade aí? Agora tem um leque para abanar o de calor. Adorei, e eu sou caloreto. Você sabe que eu sou ex-gordo, né? Emagreci 60 quilos. Eu já era caloreto, mas eu continuo caloreto. Então, perfeito, perfeito, perfeito. Michel, você chegou no ano passado, na nossa casa, na TV Vitória, que foi recebido... Está fazendo exatamente um ano. Eu fui anunciado no Carnaval passado. E como é que está sendo para você agora, um ano depois de TV Vitória, aqui no nosso camarote? Feliz demais, Thalita, assim, feliz demais. Eu falei que eu vim para fazer parte de uma família, de verdade, assim. Eu fui muito bem recebido, estou muito feliz com o treino do Cidade, dentro do Cidade Alerta. Essa parceria com o Fuli, vocês me receberam de uma forma muito carinhosa. Eu me sinto em casa, parece que eu sempre fui da TV Vitória. Andréia, estou vendo você toda produzida. Carnaval é isso aí, né? Alegria, a produção. O que você está achando dos camarotes da Rede Vitória? Uma festa maravilhosa. É um momento que a gente pode extravasar a cultura, mostrar tudo que é de bom e que a gente produz aqui no Espírito Santo. O Carnaval do Espírito Santo é o primeiro do Brasil. Então, a gente contamina o Brasil com uma energia boa. O Espírito Santo, que já é exemplo para o Brasil em tantas coisas positivas da administração, também contagia positivamente com o Carnaval. Quero parabenizar o trabalho da Rede Vitória. Rede Vitória, cinco vezes campeã nacional. Eu fui em São Paulo acompanhar a premiação. E vocês fazem o jornalismo que é a cara da gente, é a cara do Espírito Santo. É o que a gente precisa, mostrar o que de bom tem o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. E a movimentação continua por aqui. Daqui a pouquinho isso aqui vai ficar lotado. E, ó, encontrei com as meninas aqui que já estão saboreando paletitas, né? O que você está achando? Muito bom. Nossa, nesse calor, não estou bebendo. Então, só paletitas hoje. Estou vendo também que a produção está impecável. Obrigada. Por que essa produção toda para o camarote? Ah, é Carnaval, né? Carnaval da TV Vitória é sempre um arraso. Então, a gente pode ver que a mulherada vem com tudo em cima. E a gente não pode deixar de prestigiar esse evento e fazer aquela produção maravilhosa. Durante os intervalos entre os desfiles das escolas de samba, o agito do camarote ficava por conta do DJ Phil Fernandes. E no intervalo entre as escolas, quem assume a picape aqui no camarote da Rede Vitória é o DJ Phil Fernandes, que já é figurinha carimbada aqui no camarote. Olha, já é o sexto ano que eu faço camarote da Rede Vitória. Gente, é o melhor camarote da avenida. Não tem condição. Muita gente bonita, muita animação. Vamos fazer aqui os hits do Carnaval, nos intervalos. E aqui vai virar borracha e o bicho vai pegar aqui, hein? E teve novidade este ano. Uma dupla de dançarinos garantiu a folia enquanto a próxima escola se preparava para entrar na avenida. Quem foi, aprovou. Vou atrapalhar tantas de vocês, que eu estou vendo que vocês estão curtindo o beat dance. Está ótimo, super animado. O que você achou dessa novidade aqui no camarote da Rede Vitória? A gente consegue interagir com todo mundo, se divertir. Está ótimo. Pois é, o vice-governador seu já chegou aqui no camarote na hora mais animada, né? Com certeza. Muito animado o casal que estava aqui dançando. Muito animada a mocidade amarela aqui dentro. Parabéns. A verdade é que esse Carnaval é um sucesso. A Rede Vitória está cumprindo legal. E a animação é muito grande. Eu acho que a expectativa este ano é superior, porque o ânimo do Capixaba, dos turistas, está maior. E a nossa economia melhorou. Melhorou no Estado. E com certeza o Brasil começa a melhorar também. Então, assim, a animação é grande. E vamos com muita paz, com muito samba no pé, com muito respeito à comunidade, participar desta grande festa Capixaba, que com certeza é um dos melhores do Brasil no samba. Agora eu dou uma pausa no privilégio. No próximo bloco, você continua acompanhando comigo mais essa folia aqui no camarote da Rede Vitória. Então, saia daí. Eu espero você. É rapidinho. Já começou a estação pra você brilhar. E na Sonótica, o que não faltam são opções maravilhosas de óculos de sol. Tem cada novidade linda e com o seu estilo. São várias marcas e diversos modelos que combinam com você neste verão em até 12 vezes sem juros. Além disso, a Sonótica tem atendimento diferenciado do jeitinho que você merece. Quer arrasar ainda mais no verão? Então passe na Sonótica mais próxima e leve hoje mesmo o melhor da moda.